LUTEN! Zorro! Por que vocês tão apanhado de caras desse nível? Vamos lá, revidem! Lutem! Acabem com eles! Não adianta, mocinha. Os caras são inteligentes. Já sacaram que não dão conta do adversário. Acabou sendo uma decepção. Não vale o tempo que eu perdi. Aí, ó. Leve eles pra fora. Foi bafundir! Olha a cara dele! Malfi! Zorro! Aí, mocinha. Já deu pra sacar que tu não vai pra lugar nenhum com esses dois, né não? Eu posso comprar você. Quanto você quer pra ser minha? Como é que é? Você tá querendo me comprar? É, ué. Pode chegar. Vai ser legal. Eu vou mandar a real. Infelizmente, eu sou boa demais pra um bando de quinta categoria como vocês. Que você é mentira! O bando deles é todinho de gente burra! Não tem jeito! Esses otários não têm salvação! Pega logo esses dois agora e some da minha vista enquanto ainda estão vivos! Seus bostas! A ilha do céu existe sim! Que olf! Que?